O médico achou que eu estava com Covid, passou vários antibióticos. Estou no quarto dia tomando ele. Será que o uso do lactobacillus vai melhorar essa diarreia? Diarreia causada pelos antibióticos, né? Olha, os estudos científicos mostram que os lactobacillus, os probióticos, principalmente o Saccharomyces boulard, os lactobacillus ingelais, o ramosos e assim por diante, eles ajudam muito no início da diarreia. Perdão, no início do antibiótico, não da diarreia, no início do antibiótico. Então, quando você começa a tomar o antibiótico, aí sim você teria algum tipo de benefício em evitar fazer uma prevenção, uma proflaxia de diarreia a longo prazo, tá? Porque os estudos mostram, realmente, quem começa a tomar o antibiótico e faz uso do probiótico junto, do lactobacillus, do Saccharomyces, seja lá o que for, ele realmente é uma diminuição, então, do processo de diarreia. Agora, quando a diarreia já se instalou 3, 4 dias, 5 dias após, não tem jeito. Você pode até utilizar, porque mal não vai fazer, mas não há estudo científico mostrando que aquele probiótico, ele teria uma ação eficaz, tá? A gente não sabe como é que as coisas vão evoluir, se vão criar um probiótico ou isolar, porque os probióticos não são criados, né? Vão isolar um probiótico mais eficaz, mas, por enquanto, os probióticos que ainda existem no mercado aqui brasileiro, eles não teriam um efeito eficaz num quadro de diarreia já instalado. Se você começa a tomar o antibiótico e faz o probiótico, ótimo, realmente, reduz muito a chance de você ter diarreia. Agora, se você já tem uma diarreia instalada, não, não tem jeito, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.